Olá pessoal, bem vindo, sou Dan Robinson. Hoje eu vou mostrar algumas formas, então quem já está mais habituado no Warframe, fiz um video sobre formas, e veio uma forma nova. Mas antes disso, deixe seu like aqui, o canal está subindo, vamos ver onde vai isso daqui. Provavelmente vou fazer vídeo de segunda a sexta por enquanto, se der tempo eu ponho no segundo, quarta e sexta de Warframe, e estou pensando em terça e quinta, trazer outros vídeos dos outros jogos, mas a princípio, segunda e sexta eu ponho vídeo de Warframe, e acho que daqui uma semana ou duas eu começo a fazer segunda, quarta e sexta. Então vamos falar um pouquinho sobre essa forma aqui, forma de postura, você tem assim, a forma normal, quem já está mais antigo a jogar no Warframe já conhece todas as formas, mas se você que é novato, é o seguinte, onde você consola essa forma? Você está na nave ali, eu fiz um vídeo sobre a forma que eu ia usar, você vai vir aqui, então vamos falar um pouquinho sobre essa forma nova que está aqui, forma de postura, então assim, algumas armas, armas de melee, então você vai ter a postura, o que seria a postura? É o seguinte, vamos vir aqui, até eu também vou aproveitar nesse vídeo aqui e falar sobre esse chicote, eu acho que achei interessante esse chicote novo, tá? Aqui é a postura, tá gente? Eu não tenho outra, então o que esse mod vai fazer? Quando você colocar esse mod aqui, ele vai deixar esse mod aqui aceitar qualquer tipo de postura, tá? Dessa arma, como eu não tenho, só tenho um, mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês aonde conseguir e como instalar, tá? Então assim, como está esse evento, não sei se esse vídeo ficar um pouco mais antigo, se vai ter, tá? Por enquanto está vindo aqui, tá gente? Opa, espera aqui ó, aqui na terra, olha a terra, ó, tá vendo? Lança Escarlate. Daqui a pouquinho vou fazer uma missãozinha lá e daqui até sexta-feira eu já ponho um vídeo sobre a outra parte da missão, que tem a missão na terra e tem a missão com a raiojack, tá? Estou tirando algumas dúvidas, então provavelmente na sexta eu já coloco essa missãozinha aqui usando a raiojack, então está dando muito bug, então está meio zoado. Então você está vindo aqui, né? Nossa, pode dar uma traição pra mim, hein? Vem aqui na lança que eu comprar aqui, ó, tá vendo? Na patinha, né? LATED LUKE, LITTLE LUKE, né? LUKE, tá vendo? Você vai vir aqui, ó, você vai farmar os créditos com a missão, já tem o vídeo anterior, eu vou deixar depois o link aí no vídeo, tá? Quando você farmar esses créditos aqui, ó. Vou fazer a troca, então o que é interessante aqui, tá? Eu peguei essa arma aqui, né? Já peguei ela aqui, ó, custa 20 mil de crédito, né? A Basmo nós achamos interessante. Comprei algumas coisinhas aqui, então, ó, você vai comprar forma, tá? Vou comprar mais uma aqui, vai, só pra... Ó, vou comprar. E o que que ela pede pra construir, tá vendo? Quando você for construir ela, olha o que ela está pedindo lá. Ela pede 100 mil de créditos, tudo bem. O Argon também é tranquilo. Usa uma forma, até aí tudo bem. Agora, o status que ele tá aí, porque ele tá começando a jogar, tá? Ele vai consumir bastante, tá? Ele tá consumindo 5 aqui, eu tenho bastante. Então, não vai fazer tanta falta. É pra kit de arma. Pra qual arma, né? Pras armas melee, deixa eu apertar essa aqui e voltar lá pra... Lá pra minha nave. Tem algumas armas que é interessante. Eu tô fazendo algumas aulas. Então, daqui o mês eu vou trazer um vídeo de... Eu tô fazendo 14 tipos de aulas diferentes. Mas sem pesquisar nada. Tô fazendo eu aqui, testando, tá? Então é o seguinte, eu fui aqui na forja, né? Eu já tenho já algumas prontas. Então, vamos lá, eu vou tá aqui recapitulando, tá vendo? Fiz aqui, né? A forma de postura, tá? Onde eu vou colocar, ó. Modifique o espaço de postura de uma arma Para que ela seja compatível com qualquer tipo de qualidade, tá? Beleza, gente? Então, por enquanto que eu sei, só vai usando as armas melee. Eu vou aproveitar essa arma aqui Esse chicotinho aqui E vou aprimorar e vou usar ele um pouquinho, tá? É interessante esse bot aqui. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? Eu vim aqui em ações, tá? Ó. Vou colocar uma forma aqui E posso usar a forma normal ou essa nova forma, tá vendo? Vou colocar nela, tá vendo? E o que ele põe lá? Ele vai instalar essa fórmula. Beleza? Cliquei. Ó lá. Tem certeza que ele deseja instalar a forma de postura? Ok. Aplicar as polaridades no espaço, costará a forma de postura e redefinirá esse sem classificação. Beleza. Pode colocar lá. Beleza? O que que ele vai fazer aqui agora? Interessante, ó. Vou tirar aqui a postura. Pera, filho. Ah, é. Tem muito item aqui. Ele vai deixar... Pera aí... Ó, tá vendo aqui? Ó lá. Ficou tipo um... É um molhinho, né? Isso aqui significa o quê? Qualquer postura que eu colocar aqui, tá gente? Vai aceitar. Beleza? Tá? Vamos colocar aqui de volta. Acho que posso colocar. Estou testando essa... Estou testando essa arma aqui. Eu... Depois acho que vou fazer um videozinho rápido com ela. Mas tá... Ela é forte, viu? Eu achei interessante essa arma aqui, tá? Que é o chicotezinho. Comprar lá. Essa vale a pena, tá? Só tem que colocar um Berserk lá. Que ela estava muito lenta. É isso aqui. Bom... E também tem assim. Deixa eu aproveitar aqui e falar sobre as outras duas formas. Tem... A forma... Normal, né? Que você vai colocar na sua arma, no Warframe isso aqui. Então, recapitulando. Essa forma aqui. Você põe tanto no Warframe quanto nas armas, beleza? A forma Aura, tá? Pra quem não sabe, é uma forma que você pode usar qualquer tipo de aura lá, tá? E essa é a forma de postura. Deixa eu clicar ali, ó. Nem sei se todo mundo sabe onde que é isso aqui, tá? Então, aqui é a forma Aura. A minha tem. Ela tem, ó. Aqui... Se eu tirar aqui... É que se eu tirar, vai dar pau, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que não tá tão... Zero... Um... Dois... Deixa eu pegar essa aqui, vai. Duração. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu tirar alguns mods. Pronto. É o seguinte, ó. Tem a mesma coisa, tá vendo, ó? O que acontece? Na Aura aqui... Mesma coisinha, tá vendo, ó? Eu posso colocar qualquer tipo de aura lá, tá, gente? É que eu só não vou tirar aqui, senão vai... Senão vai me dar um trabalho pra colocar de volta. Então, assim. Eu posso colocar qualquer tipo de aura. Se eu vim aqui, ó. Vou colocar a Correza Project aqui, pra vocês verem, ó. Opa. Aqui... 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 Vamos pular de volta. Espaço. Hum? Ah... Uh... Excelente. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma que não tá tão negativo. Pode ser negativo. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou pegar a minha forma Aura aqui, tá? Então, a forma Aura eu posso colocar qualquer forma, tá vendo, ó? Qualquer aura, tá vendo? Vou ir aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, tá vendo? É outra polaridade, tá vendo? Posso colocar isso aqui, ó. Entendeu? Olha lá. Então, quer dizer... Olha, tá vendo? Olha lá, ó. E posso colocar qualquer uma. Beleza? E aonde você consegue essa forma, tá? Só pra finalizar o vídeo aqui. É o seguinte. Você vai fazer a arbitragem, tá? Você vai vir aqui, ó. Você vai ter que vir nesse alertinho aqui. Tá vendo? Tá vendo a arbitragem, ó. Beleza? Só pode fazer esse alerta aqui. Só vai aparecer pra você. Equilibrar todas as missões de todos os planetas. Beleza, gente? Então assim, eu vou testar essa arma aqui direitinho, tá? Vou... Eu vou ajudar ela. E... Quando eu for falar um pouquinho sobre a missão no raiojack, aí eu falo realmente se essa arma aqui é uma arma boa ou não. Aquela Basmo... Não achei legal, não. Meio zoada. Esse chicote aqui promete ser um chicote muito forte, tá, gente? É legalzinho ele. Beleza? Falou? Então é isso aí, gente. Deixa o seu likezinho, seu joinha de novo aí. Apera o sininho e... Até daqui a pouquinho a gente volta com outro vídeo aí. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, galera.